A minha casa é também Em tua casa, a minha família, o teu lugar Assim, ó Vem de mim morar Vem de mim morar Vem de mim morar Seja bem-vindo Espírito Santo O meu coração O meu coração É o teu lugar Seja bem-vindo Espírito Santo A minha casa A minha casa é também tua casa A minha família, o teu lugar Vem de mim morar Vem de mim morar Vem de mim morar Te lembrar comigo Quero ser Tempo vivo Teu amor Quero ser Tempo vivo Te lembrar comigo Quero ser Tempo vivo Teu amor Vem de mim morar Vem de mim morar Vem de mim morar Vem de mim morar Vem de mim morar